O Meretz São Paulo, em parceria com o movimento juvenil Abonim Dror, organizou o debate Um Desafio Chamado BDS, que trouxe dois palestrantes para conversar com a comunidade judaica e esclarecer alguns pontos importantes sobre o boicote a Israel e a relação Israel-Palestina. Confira. O debate Um Desafio Chamado BDS trouxe discussões importantes sobre o boicote a Israel e o antissemitismo. Para isso, dois amigos palestrantes, um judeu e outro palestino, vieram conversar com os jovens e membros da comunidade judaica para mostrar diferentes perspectivas sobre o assunto. O BDS é uma realidade. Ele está nas universidades, ele está nos centros acadêmicos, o BDS trabalha com os nossos jovens a partir de uma perspectiva de negação do sionismo, de Israel, da legitimidade do sionismo. Então, eu acho importante que a gente debata isso. Eu acho importante que a comunidade perca o medo de enfrentar esse problema e comece a discutir de maneira efetiva o que é o BDS. O que eu gosto de conversar é que a comunidade judaica, né? Eu sempre quis essa ponte de comunicação. Eu acho importante porque as pessoas têm que acabar com estereótipos, né? Tendo esse debate e mostrando nosso ponto de vista e abrindo os olhos, ouvindo a gente vai acabar chegando no consenso. Essa é a ideia. Hoje o BDS é um tema que nós temos que encarar. Nós devemos conversar sobre ele, devemos apoiar a juventude no sentido de dar subsídios. E estamos trazendo aqui um professor e também um palestino que tem uma posição formada sobre o BDS. A ideia de trazer o mesmo evento que foi realizado no Rio de Janeiro aqui em São Paulo é tentar ter novas vozes, né? É fundamental criar oportunidades como essa de debater sobre um tema tão importante. É muito importante para os jovens que estão entrando na faculdade, para os adultos também que estão vendo as notícias. Existe um desafio que é o BDS. Acho que a gente tem que responder esse desafio. A bonita medrosa se vê como um local para isso. Durante o debate, os palestrantes falaram sobre a influência de outros países no BDS, a cidadania desigual entre Israel e Palestina, e enfatizaram a necessidade de se estudar mais sobre o sionismo. Mesmo com alguns pontos de vista divergentes, os palestrantes concordam que é preciso falar mais sobre a questão. A gente não comenta muito nem na faculdade, no próprio movimento estudantil é um pouco avafado e tal, então acho que é legal falar sobre, é bom ter o debate sobre mesmo. É importante falar porque pouca gente fala. É um assunto que fica por debaixo dos panos, tem essa censura velada e ninguém debate, ninguém fala nada, nem pensa sobre isso. É importante participar dessas discussões políticas, eu acho, e cada vez mais ter contato com as pessoas que realmente sabem do assunto. É abrir a porta para o debate, abrir para ouvir opiniões, que sempre foi a visão tanto da Moshe Charetto quanto da Bonimdrov. Discutir as diferenças, discutir as possibilidades, sempre em busca de um diálogo pela paz. Eu achei muito importante os jovens estarem discutindo assuntos que estão na agenda, uma palestra que é importante para o próprio conhecimento deles.